Uh, 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 LGH, CQJ, só isso Fã, novinha, cê tá demais, nunca tá sã No baile cê vai jogar até de manhã É que eu virei seu fã Não posso negar que eu só quis te iludir Já que tu tá papo, te senta aqui e pica feliz A mentalidade de safadinha eu já conheço Ela é do job e só pergunta o endereço Ela é do job e só pergunta o endereço Fã, novinha, cê tá demais, nunca tá sã No baile cê vai jogar até de manhã É que eu virei seu fã Quando me viu no baile parou Já moldei minha PT com o olhar Os amiga que só fuma a plô Vou jogando a fumaça pro ar Ela não fala, nós faz, ela pede mais Sou artista, bandida É a tropa do GK, a tropa do LC Ela ama tudo isso Quem disse que a novinha não sentou até de manhã? Essa faz qualquer um vira-fã Essa faz qualquer um vira-fã do Olifão Quem disse que a novinha não sentou até de manhã? Essa faz qualquer um vira-fã Caramba na bunda das Olifão Degustando aqui de maçã na van Caramba na bunda das Olifão Outros fala mal, outros paga pão, meu amor O cara que mais estoura música na internet, né?